A gente homenageia a sua homenageia antiga, não é? A bem da verdade, Bânia, cadê o livro, Bânia? Não, a um é corrupto. A bem da verdade, deste livro é um sonho meu e da irmã, e na hora me ajudou a fazer, e na hora me ajudou a rever conceitos, o texto da biografia, enfim. É, foi, né? Enfim, o mínimo que eu podia fazer, não só pelo que a psicanálise brasileira, pelo que ela representa pra mim, como uma pessoa, é, bloqueia, bloqueia, emoção, bloqueia, né? A dizer o quanto eu te adoro, o quanto eu sou grata a você. E esse livro eu fiz pra você. E aqui tem uma dedicatória pra você, que mostra, todo mundo, quando esse livro existiu, a Ináudia Carneiro e o João, com uma homenagem, em agradecimento, pelo que representa a cada psicanálise, por terem produzido a psicologia dos caráteres do céu no Brasil, eu ofereço este livro, e aquilo que eu chamei de a tua poesia, a poesia é esta que eu conclui quando terminei minha honra de luz. Está aqui no livro. E velhinha também, ela é muito, me honrou, compondo uma música pra este, pra esta, esta poema. Naturalmente, quem tem o livro vai ver algumas coisinhas modificadas por causa da música, essa é minha homenagem pra você, Ináudia, por tudo que você fez. Depois, quem te vê aí, tem uma ligação, Jaime, 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 bicho, aqui, rapaz, vem cá, na vaga da Ináudia. Se alguém aqui presente, que eu não estou vendo assim, mas não estou enxergado, que nem agora, nesse momento, está comigo abraçando a Ináudia, nós vamos prestar uma homenagem a você, a tua poesia, e a ilha das iguais. E a ilha das iguais.